O jornal A Pesquisa realizou uma conferência com 420 pessoas e indagou sobre três produtos, A, B e C, gerando a tabela com os dados abaixo, sendo que todos os entrevistados optaram menos por um dos produtos. Quantas pessoas disseram que preferem os três produtos ao mesmo tempo para você? Meu Deus, galera! Tem um bizuzaço quando a questão pede interseção de três. Primeiro, você já sabe, a dos 50 já interpretou que é conjunto, viu interseção, e agora entra a técnica R. Interseção de três, galera, você sempre vai fazer isso aqui, soma todos menos a soma das interseções de dois, menos a soma das interseções de dois, e diminui o total. Se o resultado der negativo, não tem problema, você assume o positivo, porque isso daqui deveria estar, olha só, esse macetão você faz, tá? Quando a gente der tudo assim bonitinho, você faz. Se o resultado der negativo, no final, não tem problema, você assume o positivo e vai embora, tá? Porque isso daí deveria ser em módulo, e para não ficar misturando as coisas, é mais simples você fazer assim, não é verdade? Falar, ah, em módulo, o que que é módulo? Cara, faz. Deu negativo? Pega o positivo e vai embora. E a Renata, se der certo sempre ou só toda vez, só toda vez, tá bom? Então vamos lá, ó. O que que é soma de todos? Soma de todos? É a soma, ó, soma de todos, vem comigo. Vamos separar aqui quem é quem? Soma de todos, tá? Toda vez que pedir interseção de três, faça isso, esse é o macetão, tu não vai perder. Fundatec adora essa bagaça, então faz. 237, 203, 219. Se tivesse alguém que não fizesse nada, também ia somar, tá? Então aqui vai ficar 237 mais 203 mais 219. Quanto dá essa bagaça? 237 mais 203 mais 219. Isso daí dá 659. Essa é a soma de todos, beleza? Agora, soma das e dois, né? Soma das e dois. É a soma das interseções de dois, ó. 96, 105, 70. Vamos lá? 96 mais 105 mais 70. Quanto dá 96 mais 105 mais 70? Isso daí dá 271. Show de bola? Agora, família, pra eu chegar na interseção dos três, o que que eu vou fazer? A soma de todos, 659 menos 271, menos o total, que são 420, beleza? Ó, 659 menos 271 dá 659. Opa! 659 menos 271 dá 388. Então, a interseção de três é 388 menos 420. 388 menos 420, isso daí vai dar menos 32. Ah, deu negativo, Renato! Cara, deleta. A interseção dos três é 32. Por quê? A resposta disso sempre deve estar em módulo, e o módulo faz com que tudo seja positivo. Então, qual é o gabarito? Marco V da vitória na letra E de eu vou detonar com o método MPP.